A TV Surdo promoveu uma campanha de angariação de máscaras de proteção para apoiar pessoas com deficiência durante a Covid-19. As máscaras foram entregues às associações de pessoas com deficiência que as farão chegar aos beneficiários. Em primeiro lugar, queria felicitar a TV Surdo pelo trabalho que tem feito para não só sensibilizar as pessoas com deficiência sobre o Covid-19, mas a sociedade no geral. E, em particular, agradecer por este gesto que a TV Surdo está a oferecer. 200 máscaras para o FAMODE é um contributo muito grande para as pessoas com deficiência, para o próprio FAMODE, o staff aqui insistente, sabendo que a cada dia nós temos que usar as máscaras em todo lugar onde vamos. E muitas das vezes nos sentimos com limitações, com poucas máscaras, como é exigido, não é? Apesar de ter essas máscaras de capulana que dizem que podem lavar, mas de outra forma também não é possível usar todo dia, né? E pode voltar a ser perigoso. E acredito que com estas máscaras cirúrgicas vai nos apoiar muito nas atividades que estamos a fazer o dia a dia. Queria agradecer à TV Surdo por oferecer as máscaras. E agradeço muito. Mas antes, esta foi uma grande preocupação em termos de máscara, mas agradecer muito por ter me oferecido. As pessoas com deficiência constituem um grupo de risco. Daí ser necessário redobrar esforços para proteger esta camada social. O Covid-19, para as pessoas surdas, nós estamos a ensinar este assunto porque sabemos que é muito importante, porque a maior parte das pessoas surdas não tem conhecimento profundo sobre esta doença. Então, nós apoiamos explicando o que é realmente isto. Porque as pessoas surdas, para poder perceber melhor e estar consciente daquilo como é que pode fazer para prevenir desta doença. Sabemos que devemos manter o distanciamento social. Isso é uma forma a proteger as suas próprias vidas, para eles poderem perceber como pode fazer para prevenir a doença. Não é possível tocar. As pessoas sempre devem estar protegidas e usarem máscara. Vim ouvir sobre coronavírus. Ouvi que é uma doença que é causada por tosse e muitas outras coisas. Então, ouvi que é uma doença muito perigosa. Foi uma grande preocupação saber que não podemos tocar em indivíduos porque podemos contrair o coronavírus. Então, temos que ter cuidado e ficar em casa. É muito importante. E sempre que estivermos com os familiares ou amigos, devemos conversar, mas não tocar essas pessoas. Sempre temos que lavar as mãos e usar a máscara. As associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência encorajam esta ação da TV Surdo. A TV Surdo ofereceu este kit de máscara. O objetivo é ajudar a ação dos jovens surdos. E é muito importante para prevenir-se contra o coronavírus. Como estava a explicar, é necessário que nós lavemos as mãos e manter o distanciamento social e usar a máscara. Primeiro, gostaria de agradecer à TV Surdo pela ajuda das máscaras para pessoas com deficiência, principalmente os surdos. Esta iniciativa é boa para ajudar a prevenir a Covid-19. Na distribuição das máscaras, vamos explicar sobre a importância do uso do álcool gel na higienização das mãos. Felismina Banzi, diretora executiva da TV Surdo, explica o que motivou esta associação a promover esta campanha. A TV Surdo conseguiu angariar mil máscaras. Não é muito, mas o objetivo é apoiar outras associações de pessoas com deficiência. Os representantes das associações vão trabalhar na prevenção do Covid-19. Precisamos de mais apoio para trabalhar na comunidade, divulgar as vantagens do uso das máscaras. Numa primeira fase, a TV Surdo angariou e distribuiu mil máscaras para ajudar igual número de pessoas com deficiência.